A gente pode fazer aquela, né? Qual é? Aquela múltipla da KTOF. Ah, quer fazer a múltipla? Vamos fazer a múltipla aqui. Claro, claro. Pra galera aí, rodada do fim de semana, e se nós ganharmos a churrasquinha na casa do Duda, né? Não. Não. Só que daí vamos levar um cara pra assar. Não, não, não. Lá em casa acabou. Tá, então tá. Vamos levar a chapa, levar a chapa. Lá em casa acabou. Não vai, não vai. Agora lá em casa é só outro cara. Vamos achar outro lugar, tá? Lá em casa é tudo, tudo. Tu até entra agora aqui. Lá é só tudo em off só. É só o churrasco do tudo em off. É, só. O assado do Duda lá também. É, só a verdade, eu esqueci disso. Só o pessoal do tudo em off. Nesse final de semana aqui, ó, tem Grêmio e Corinthians. Na arena. Na arena, na arena. Vai outro, vai outro, que esse tá difícil. Palmeiras e Atlético Paranaense. Aonde? Em Palmeiras. Em Palmeiras. Palmeiras no Brasileirão, não sei, hein? Dá, mas é que não tem jogo no mês dessa semana. Vai outro, vai outro. Tem Santos e Flamengo. Ah, não quero falar de Flamengo. Esporte Recife Chapecoense. Nossa. Em esporte. Eita, jogo. Esse jogo é... É difícil pra fazer um dinheiro, hein? América Mineira e Ceará em América Mineira. Difícil. Ah, tá ruim também, velho. Vamos deixar pra próxima. Juventude. Pode apostar na vitória do Juventude. É lá em Caxias esse jogo. Alô, papada. Domingo, 4 da tarde. Deve passar na TV esse jogo. Tá mandando um abraço pra time do papada? Atlético Goianiense e Inter. Ô, meu, esse jogo é difícil pro Inter também. A múltipla já começa com uma vitória do Juventude. Do Juventude tá pagando 13,80. Bastante? Boa, boa, boa. Vitória do Juventude. Bragantino e Galo. Eita, jogo bom, hein? Tá difícil pra apostar, hein? Vai, o meu tá ruim esse jogo. Tá, tá. Fluminense e Bahia. Fru? Não sei. Ah, acho que esse aqui dá pra apostar. Fortaleza e Cuiabá. Fortaleza. Ah, aqui é Fortaleza. É, mas o Cuiabá... O Cuiabá tá bem. Inclusive, mandar um abraço pra galera de Cuiabá que gosta muito do meu trabalho e da minha pessoa. E eu já fiz gol lá na Arena Pantanal, hein? Deve poupar o jogador. Fortaleza? É. Porque o... Mas a rodada... O jogo da volta já é... O Cuiabá... O Palmeiras... Tipo, pô... O Cuiabá ganhou 2x0, mas em São Paulo, né? Não, mas eu acho que o jogo do Fortaleza e São Paulo não é na próxima. Não é agora? Não, eu acho que é só... Porque o do Grêmio e Flamengo é dia 15. Aniversário do Grêmio, inclusive. Nossa. Que comemoração, hein? Ah. Tá. Vai lá na KTO. Vai lá. Ah, meu. Ah, que broxada deu ver esses jogos. Ô, Dudan. Dudan. Vai lá na KTO. Eu tô aqui na KTO. Tá, então vai. Eu... Juventude, eu boto vitória do Juventude. Então, tu... Alô, papada. Cada um escolhe um, tá? E aí eu vou somar aqui a nossa. Boa. O que tu quer apostar, Dudan? Vamos lá. Tu pode não só apostar, como tu pode também apostar. O Inter joga com quem? O Inter joga no Atlético Goianiense, em Atlético Goianiense. Eu vou apostar no Inter. Dá pra apostar duas coisas? Pode, apostar o que tu quiser. E também no Corinthians. Tá, mas nada. De repente no Inter pode ter um... Ambos marcam, né? Não precisa ser só... É, porque... Porque é um joguinho encardido, né? Chato jogar lá. Tá, mas tu pode fazer uma aposta só assim, simples. Ah, fulano ganha. Pode. Sim. Como tu... E quanto... Pelo que eu entendi, quanto mais específico tu for, mais tu ganha esse débito ali. É isso? É. É que assim, ó. Tô no jogo do Inter, tá? Abri aqui o jogo do Inter. O jogo do Inter, simples. Cravar o Inter dá 2.16. Então tu botou 10 pila, vai voltar 21,60. É sempre assim. E aí agora, por exemplo, tu... Tem outros mercados que chamam. Então, número de gols no jogo, quantos gols o Inter vai fazer? Quantos gols o Atlético Goianiense vai fazer? Primeiro tempo. Primeiro tempo. Se os dois vão marcar, se os dois não vão marcar. Dá pra juntar, tipo assim, os dois vão marcar e o fulano vai ganhar. Então, tudo isso eles avaliam, entendeu? Tu pode escolher. O que tu gostaria? Até cartão amarelo. Quem vai ganhar mais cartão amarelo? Dá pra apostar. Vermelho sempre sou eu, né? Mas se o Musto tivesse no Inter ainda... Dava. O cara ia ganhar muita grana. Dava, dava. Tu vai, eu quero a vitória do Inter. Tu acha que o Inter ganha esse jogo? Eu acho que o Inter vai ganhar. Então vamos. Vai. Vai o meu dinheiro aqui. Não, outro. Outro palpite. Ele já não pagou o churrasco ontem. O Ney vai pagar, né? O Inter, vai. Botei essa merda aqui. Nossa, cara. Mas o que é isso? Não, tu. Botei tu. Botei tu. Mas o que é isso? Mexi com esse desânimo. Não, o que é isso? Largou. Tu quer botar o Juventude? Procurar ajuda. Todo dia o Escarada. O Escarada e carne crua de noite. Tu quer acabar com a tua vida? Tu quer o Juventude? Porque a cara tá murcha. Tu tá com esse aspecto. Parece que chuparam a alma de dentro da cara. É, qual que tem aí? Atlético Paranaense, Palmeiras, Atlético. Santos e Flamengo, ambos marcam. Olha, um bom palpite. Até que enfim. Vem com o pai. Tu não quer rever esse teu erro? Não, não. Deixa o Inter ganhar. Deixa ele viver a vida. Não, termina, termina. Vamos dizer que o Inter não vai ganhar e nós vamos perder o dinheiro, entendeu? Não, mas... Nós vamos botar quanto aí? 10 mil a cada um? Eu acho que o Inter vai ganhar. Ele acha? Sim, mas é que ele acha junto da minha aposta, da tua aposta. Não pode apostar. Não pode achar. Tu abriu o negócio e fez a aposta e perguntou. Eu te respondi. Obrigado, Legodinho, pela sua participação. Não, mas tu viu que hoje ele tá bravo. Eu fiz o gol e ficou bravo que eu fiz o gol. Aí tu apostou, não pode ganhar. Não pode apostar. Ele já pediu um copo de veneno, já. Ó, botei 10 reais. Botei 10 reais. Não, bota 40, né? 10 de cada um. Deixa eu não fazer a aposta dele, irmão. Pelo amor de Deus. Botei 10 reais. E se nós acertarmos, não vai acontecer, porque o Inter não vai ganhar. Vai voltar 283. E aí, bastante carne crua. Não fez a aposta em quem? Já te falei. Quer que eu repita? Nossa. Vai, repete o que eu quero. O Inter ganha. Vai, veio. Tartaruga, né? Vai, veio até pescoço. Ele é indignado aqui, ó. Não, veio pescoço, senhor. Bans, Bans Lightyear. Só que o Inter ganha. O Inter ganha. O Juventude ganha. O Juventude ganha. O Santos e o Flamengo fazem gol. Ou seja, ambos marcam. E eu coloquei Fortaleza ganhando o Cuiabá. Boa. Boa. Aí, ó. KTO, hein? Eu acho que não vai dar certo, porque o Cuiabá vai ganhar do Fortaleza. Boa, negocio. Então faz o seguinte, abre uma conta em KTO.com. Tu tá perguntando a opinião do cara e eu te respondi. Eu não sei se esse programa dura muito tempo. Eu vou estourar essa taça nos teus beijos. Ó, viu? Eu falei. Eu não sei se a gente dura muito tempo. Ainda bem que temos uns 12 gravados. Vai dar duzentão. E quem vai fazer o churrasco é o Zé do Serrote. E... Vou te mostrar como é que faz um churrasco. Faz uma cara, né? Tá. Foi o Zé do Serrote que deu um tapa no teu dedo? O teu coroa é dentista, hein? Que delícia. Que legal, cara. Que engraçado. Ganinozinhos, guri ali. Foi o Willi que ia falar coisas de mim. Ó, além então de KTO.com, faça como a gente. Abra sua conta, coloque seu depósito fora diária. 20% de bônus ali. Aí tu faz a tua acumulada. Nós fizemos a nossa com 10 reais. A gente, infelizmente, não vai conseguir ganhar. Mas poderia ganhar duzentos e oitenta e três reais. Cara, se nós ganhámos. E o traje? E o traje que a gente vai na comemoração? A gente ganhar é um fiasco. Mais um fiasco pra tua conta. É, mas aí você já tá acostumado, né? Eu sairia com... O que é que tu disse, ó? Eu disse, na real, tô comigo pra tomar uma guampa. Ah, faz tempo que eu não tomo uma guampa. Eu prefiro dar uma vida na redação do cara. Faz tempo que eu não tomo uma guampinha, nego. Faz tempo que eu não tomo um guidãozinho, um Cornelius. Homem-Aranha. Faz tempo que eu não tomo, nego. Dá um up no relacionamento, né, guampinha? Não, querendo a ligatéia, cara. Já volta olhando, mandando bom dia. Acende, né? Reacende, né? O fogo da paixão. Não, é uma guampa e sushi. Homem-Aranha. Meninas. Até vou dar... Até vou dar um conselho pras mulheres que me seguem. Quer comer um sushi? Traia seu marido. Bah! Tu vai ver, tu vai ver. Tu vai ter uma guampa nele e descobrir a sushizada, a hamburgada, tudo. É só mimos recebidos. Vai se sentir uma digital influencer. Tchau. Tchau. E aí